Você não é obrigado A viver comigo se você não quer Vou dar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher O povo grita em coro Ela é mesmo um tesouro A danada é gostosona Ela faz pobre beber Faz rico ficar na lona Gaiteiro fica maluco Ele arca sua sanfona Homem sério de verdade Por ela se apaixona Também estou nesse jogo Eu já amarrei um fogo Por causa da gostosona Música As vezes a noite olhando do alto os carros a passar Em um desses carros ela deve estar Levando a vida que ela escolheu Meu olhar se perde em meio aos faróis das avenidas Tentando encontrar Tentando encontrar a estrela caída Mas talvez a estrela caída sou eu Já faz sete noites que estou acordado Louco apaixonado só penso em ti Por favor venha morar nesta casa Hoje eu largo tudo e vou morar aí Que louca paixão Que está me matando Com os olhos chorando Eu chamo seu nome Sem você mulher Minha vida não presta Veja o que resta Deste pobre homem Se este amor não valeu O mais bobo fui eu De te amar tantas horas Se um dia a saudade chegar Se um dia ela te abraçar Vai chorar sentido Vai lembrar que eu fui o seu homem Vai lembrar que eu fui seu companheiro Amante, amigo Se um dia a saudade chegar Se um dia ela te abraçar Vou querer vingança Não me peça pra voltar atrás Pra mim será tarde demais Deste amor Deste amor não quero nem lembrança Sentimento novo Emoção estranha Que me prende feito uma teia de aranha Eu quero fugir E mais vou me entregando Que sentimento Que sentimento é esse Que muda as pessoas Da água pro vinho Que vai nos transformando A gente vai ficando Carente de carinho E essa emoção Me deixa sem ação Confesso eu Não nego Seja lá o que for Se isso for amor A ele eu me entrego Você me deu verdade E eu te enganei Eu passei noites fora Tantas que nem contei Quando me procurava Quando me procurava Pra levar pra casa Eu te envergonhei Quando me procurava Pra levar pra casa Eu te envergonhei Eu errei Hoje eu sei Que errei demais Ainda bem Que você foi capaz De segurar Meus vendavais Eu mudei E aprendi De dar valor Eu estou Feliz Porque Hoje eu sei O quanto é grande O seu amor Mas sinto que O ambiente Está bastante carregado O nosso amor Está no fim Você tem outro Ao seu lado Até a cama Que eu comprei A que eu deixei Está modificada Aqui esteve Outro homem Que além de matar A fome Deixou nossa cama Quebrada Acabei de chegar De viagem E vim correndo Para os braços teus Quando abri a porta Do quarto Encontrei você chorando assim Um sorriso surgiu em meus lábios Pois pensei que choravas por mim Fui correndo pegar o lencinho Pra enxugar teu pranto Que caia Quando abri o nosso guarda-roupa Meu vizinho ali se escondia Você pode sumir desta casa Meu amante vai com você Vou fazer um fogo bonito Neste guarda-roupa maldito Outro homem não vai se esconder Você pode seguir teu caminho Vai viver jogada na lama Só agora que eu fui conhecer O machão que quebrou nossa cama Realizei o meu sonho Adormeci em seus braços Passamos a noite juntos Entre beijos e abraços Passamos a noite juntos Entre beijos e abraços Me pergunta se eu gostei De que eu gostei demais Se eu não voltar a te ver Eu não vou viver em paz Deixa champanhe no gelo Que eu trago um buquê de flores Eu quero voltar aqui Meu bem para repetir A nossa dose de amor Música Música G totBE